Música Mais precisamente, nasci em São Bernardo do Campo E minha vida começou muito antes daquela tarde de sucesso do Brasil em Paris Música Em 1961, um jovem levava dentro de um envelope confidencial Resolução importantíssima ao departamento de estilo Eu, secretamente, mesmo para a maioria dos que aqui trabalham Ia começar a ser estudado Música As primeiras especificações eram simples, tão simples Seis passageiros, linhas modernas, altura livre do chão compatível com as condições brasileiras, etc Mas eles sabiam, trabalham, que eu ia dar a todo mundo Sob absoluto segredo, as primeiras ideias ganhavam existência Quase oitocentos desenhos de criação de linhas e de formas foram feitos de saída Música Multiplicavam-se as sugestões e os desenhos a meu respeito Todos eles amplamente discutidos Estilo, meu amigo, é um processo de evolução e não revolução Por isso, é preciso muito capricho comigo Idas e vindas Ideias admitidas e logo depois abandonadas Novas inspirações, novas experiências, novos debates Veio por fim o momento em que modelaram a minha imagem em barro Como a do próprio Adão Até que chegou o dia em que fui definitivamente aprovado Agora? Agora é de novo mãos à obra Inicialmente, como todo mundo, fui um bebê e diverti os adultos Música Para ficar do meu tamanho normal Novos desenhos para engenharia de matrizes e ferramentas Um trabalho imenso Para que eu me transformasse em carro de verdade Um protótipo de aço, metais e borracha Feito à mão Música Se esse trabalho fosse feito por um ferramenteiro apenas Ele gastaria em nove horas diárias de batente Oito anos e quatro meses A minha decoração interna, por sua vez Tomou 14 meses de trabalho Mas o resultado foi ótimo Enfim, o meu primeiro protótipo virava realidade A pura verdade é que fui idealizado Estilizado, projetado e construído Por uma equipe Um verdadeiro selecionado brasileiro O de técnicos, estilistas, engenheiros e operários Entrei por fim na fase duríssima dos testes Rigorosamente controlados por máquinas automáticas E é isso que o meu arcabundo O meu almoço estava praticamente pronto para as provas reais Desenvolvo cento e dez anos A quatro mil e quatrocentas rotações por minuto Com dois carburadores, cada um alimentando três cilindros E tenho ainda muitas novidades Na calada da noite Escondido sim, pois as provas continuavam secretas Saí para os meus primeiros passeios Passeios? Os testes, para quem nada soubesse Deveriam parecer loucuras praticadas por um bando de playboys Eu estava mesmo pronto para enfrentar a vida Isso exatamente depois de dois anos de laboriosa gestação Enfim, aqui estou eu Prontinho Novidade do ano 1963 Alvo da curiosidade técnica e popular E já comentado pela imprensa de todo mundo Depois que debutei no Salão de Paris E já comentado pela imprensa de todo mundo Meu maior orgulho É ser brasileiro Totalmente brasileiro Mas a vitória não é só minha É dos técnicos e operários da indústria automobilística do Brasil rodestra automobilística do Brasil E os alguns da apartments A verdadeira é Obrigado por assistir.